Olá pessoal, morena, morena clara, tem uma barriguinha, um nariz um pouco achatado, um nariz um pouco largo e irá te procurar em poucos dias querendo voltar para a sua vida bastante arrependido pelo que te fez sofrer e eu vou estar te revelando tudo agora, vamos jogar carta, vamos ver o que é espiritualidade tem em te dizer em questão do nosso baralho e lembrando que o meu único contato de zap é o DVD 38998979176 entrou em contato, ficou em dúvida, pede uma confirmação por áudio para que você não caia em golpe e se você recebeu alguma mensagem minha em alguma rede social, por favor não responda, pois não sou eu algum perfil fake que anda por aí querendo te aplicar algum golpe vamos ver o que cascata espiritualidade tem em dizer de uma pessoa morena, morena clara, tem uma barriguinha o nariz um pouco achatado, um pouco largo e irá vir te procurar em poucos dias arrependido por tudo de negativo que ele te fez sofrer vamos ver o que cascata espiritualidade tem em dizer em questão a essa pessoa veja, através das cartas e através da espiritualidade que você sempre teve um relacionamento ioiô com essa pessoa tá sempre muitas brigas de indas e vindas tá se tá perto, tá brigando, tá sem paciência é uma pessoa bastante orgulhosa também e quando tá longe fica com saudade, fica pensativo percebe que os caminhos dele tá sempre fechado em questão ao amoroso tá, é uma pessoa que realmente te transmitiu alguma negatividade que é muito presente em seus pensamentos ainda tá, você ainda tem muita mágoa dessa pessoa por alguma determinada situação que ele fez dentro do relacionamento que você não conseguiu esquecer até hoje vejo que essa pessoa teve algumas atitudes bastante imaturas em relação a você tá, uma pessoa que quando tá perto de você parece que não quer, te trata frio né, tem até medo, algumas vezes, não é sempre algumas vezes é uma fase do relacionamento bastante narcisista que essa pessoa acaba te colocando pra baixo e quando ele tá afastado sente saudade, quer te ver né, principalmente quando toma uma porque aqui as cartas dá pra ver que ele é uma pessoa que gosta de beber uma de vez em quando vejo que essa pessoa se afastou de você pra tentar seguir outros caminhos amorosos tá, na cabeça dele ele tava bastante decidido queria ter o rompimento da relação entre vocês algumas atitudes negativas no final do relacionamento proporcionou para que haja realmente o corte da relação tá, e essa pessoa se afastando de você pra buscar outros caminhos amorosos vejo que por mais que você tenha sentimento por mais que você sempre tá pensativa nesta pessoa você já tá cansada você já tá esgotada perante tudo isso que anda acontecendo na sua vida amorosa em relação a essa pessoa sabe quando você gosta mas te faz mal é a mesma coisa aquelas pessoas diabéticas gostam de um doce gostam de um bolo doce mas não pode comer porque sabe que faz mal é como se você estivesse passando por isso você gosta mas é algo que te faz mal é algo que te coloca pra baixo é algo que te coloca negativa você já está bastante cansada por algumas atitudes imaturas e totalmente desnecessárias que esta pessoa teve com você mas a espiritualidade pede pra te dizer que esta pessoa tá muito pensativa em você tá sentindo muita falta do seu companheirismo porque quando vocês estavam bem era uma química assim surreal na comunicação entre vocês vocês se davam bem quando vocês estavam numa fase boa e ele sente bastante falta desse companheirismo por mais que ele tenha te afastado de você se envolvido com outra pessoa não é a mesma coisa tá dentro dele tá um vazio imenso por conta desse distanciamento que vocês estão passando neste exato momento tá e essa pessoa irá tomar coragem em te procurar agora vamos ver se será uma boa aceitação se você deve aceitar essa pessoa é claro que as cartas não te dão o seu caminho a carta te orienta quem traça o seu caminho é você vejo através das cartas e através da espiritualidade que essa pessoa virá disposta tá a trazer uma transformação a ter mudanças dentro do relacionamento mas as cartas pedem pra você não ser tão disponível sabe te chamou você vai não te chamou uma não vai te chamou duas não vai te chamou na terceira vez pensa se você irá se coloca mais resistente essa pessoa precisa te valorizar pra que assim vocês consigam trazer uma nova fase trazer um novo recomeço dentro do relacionamento anular tudo de negativo que aconteceu e dar uma nova oportunidade pra dentro do relacionamento você não tá dando uma nova oportunidade nem pra ele e nem pra você você tá dando uma nova oportunidade pra vocês dois pro relacionamento para que haja mudanças porém é preciso também de mudanças da sua parte tá não se coloca tão disponível pra ele porque como eu falei vocês vivem um relacionamento ioiô briga se afasta aí faz o que quer aí depois vem e volta afasta faz o que quer fica com quem quer aí depois volta não isso é errado tem que ter mudanças para que assim vocês consigam trilhar um novo caminho olha eu vejo se haver mudanças se haver mudanças dentro do relacionamento também da sua parte vejo que será um relacionamento bastante duradouro tá bastante duradouro porque você tá se sentindo bastante sozinha perante tudo que isso que tá acontecendo por mais que você ache que você tá melhor do que tivesse com ele você tá se sentindo muito sozinha e já que ele vai te procurar é um caso de se pensar se deve dar uma nova oportunidade se haverá mudanças dentro do relacionamento e eu te pergunto haverá mudanças você vai ser um pouco mais difícil assim né você vai mudar a sua parte também porque eu sei que você é uma pessoa incrível né e se você não é que você aceita fácil é que você acredita no amor você quer você gosta você quer mas porém é preciso de mudança e haverá mudança da sua parte deixa aí pra mim comenta pra mim que eu quero saber qual será a sua atitude quando essa pessoa vem te procurar combinado? sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo